Negócio seguinte, FIFA 19 faleceu, vocês sabem disso. Falta pouquinho pra sair o primeiro 20. Então, mano, mas o que eu pensei? Vamos tentar bater recordes? É recorde de Icon, isso mesmo. Eu vou montar aqui alguns foot drives e vamos tentar pegar o máximo de Icon possível. Vamos somar todos eles e vamos ver quantos que a gente consegue. Começando por hoje. E nos próximos dias... Microfone, você tá bem? Quase te matei agora. E nos próximos dias a gente continua aí tentando algum recorde de Tots, Tots ou até mesmo Icon. Então, o desafio é esse. Pegar o máximo de Icon possível. Deixe seu like, se inscreva no canal. E se você quer concorrer a um FIFA 2020 ou a um PES 2020, vire membro. Temos três planos, um de 1,99 só por mês. Outros dois ali, um de 6,99 e outro de 14,99. Qualquer um que você assinar, você vai aí participar do sorteio. E é claro, manos, você vai tá contribuindo aqui, ajudando o canal. Então, bora pra esse draft incrível. Alerta de tática semi-god. É isso mesmo, amigos. Mas peraí, deixa eu ver se tem a tática god aqui. Oh my gosh! Temos tática semi-god e tática god. Vamos começar aqui pela tática god, né? Tática god, de jeito que a gente gode. Vamos lá. Nossa, veio bem ruim aqui. Bom, vou pegar o maior over. Vai ficar aí no banco de reservas. Vamos já pra ataque. Preciso de Icons. Icons, 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 Icons. Ó, o Firmitinho, mito. Tá jogando muito na Inglaterra. Mas eu vou pegar aqui o Salah, que tem o maior over. Até o Kane seria interessante, velho. Mas vou pegar o Salah, sim. É o negócio seguinte aí. Você ouviu bem. É recorde de Icons. Nossa, não é possível que ela vai nerfar logo. Vem até o Alexandre Pato, mano. Vou pegar o Lanzini aqui, então. Pra rolar aquela química delícia. E vamos lá. Meio que é ofensivo. O primeiro Icons é agora? Alô, Donniei? Você tá me ouvindo? Eu preciso de Icons. Por favor, manda Icons. Eu vou pegar aqui o Bruno Fernandes. Que, inclusive, talvez vá para o Real Madrid. O que vocês acham, mano? Seria da hora, né? Não, peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. O desafio hoje não é Tots. É Icons. Eu vou pegar aqui o Eriksen. Pra gente tentar, então, um entrosamento legal, pelo menos, né? Pra ver se dá sorte. Essa tática sempre aparece um Pelé aqui. Não vai aparecer... Óbvio. Seifa, seifa, seifa. Seifa aí, Luquinha. Tem que ter ele, mano. Sócrates. Primeiro Icon, então. Vai contando comigo. Vamos para o volante. Aqui não vai mandar Icon coisa nenhuma. Já conheço essa empresa salafária. Vou pegar o Busquets, hein? Tem alguém do campeonato da Premier? Não, então vamos de Busquets. Não, Savanier. E agora o outro volante. Vamos. A Esperança é a última que... O De Rossi é um Icon. Já é velhão. Tá jogando no Boca Juniors. Por que não considerar ele um Icon? Mentira. Ai, ai. Difícil, hein? Tem até o cara aqui do Toronto, ó, mano. Joga aqui na minha cidade. Seria da hora pegar ele, mas o Fernandinho vai me ajudar mais em entrosamento. Então vou pegar o Fernandinho. E agora vamos para a lateral esquerda, amigos. Não. Oh, Jesus. Cara, vai até o Firpo. É, espera que esse Firpo... Joguem muito. Se não me engano, ele foi para o Barcelona, mano. Pegar o maior over aqui. Ou o maior ovo, como vocês preferem. E agora o lateral direito. Lateral direito. Olha isso. Quem vem? Ah, mano. O Dona Iida mandou umas cartinhas diferentes. Tipo Valência. Vou até escolher ele. Mas não vem. Icon. Só temos um. Sócrates está isolado ali no meio. Será que vem um zagueiro aqui? Um Maldini? Também não. Vou pegar o... Vou pegar aqui o cara da Nova Zelândia que joga na Premiere. Bom, entrosamento está tendo. Isso a gente não pode falar, mano. Isso! Segundo Icon. E é super Icon. E olha que da hora, mano. A gente precisava de um Icon para encaixar. Por favor, venha Iaxin. Venha fazer parte desse desafio. Esse dia é incrível. Nada de Iaxin. Então vou pegar o Loris. Por enquanto, só dois Icons. E a gente já tem 100% de entrosamento. Então agora a gente vai pegar tudo maior over, mano. Maior over. Over mais. Hoje eu quero o over mais. Aquela cartinha ruim dele. Eu quero, mas a gente não está mandando. Vamos pegar aqui o Alisson. Alisson. E bora aqui para o zagueiro. Ou lateral. Nada de Icon. Vou pegar o Gordinho. Cara, não é possível que essa empresa que a gente ama tanto não vai mandar. Não vai mandar mais Icon. Só porque eu estou fazendo desafio. O Aurier. E o Aurier aqui vai encaixar, hein? Olha aí, hein, Valência. Vai perder a vaga. Se eu botar o Valência na zaga, será que rola? É, mas vamos deixar o Valência aí, né? Porque se eu rolar um 195 também ia ser lindo. Mas não vai rolar. Ai, Thiaguito. Thiaguito. Vou escolher você. E galera, vai aparecer essas cartinhas agora. E o negócio é o seguinte. Sabe o que eu estou achando da hora? Essa vai ser uma parada aleatória. Eu vou falar. Os comentários estão cheios de membro. Velho, você que é membro, comente. Que fique bem da hora o seu comentário com a sua cartinha. Tem muita gente prata, que eu anunciei agora. Os membros. Mas daqui a pouco você vai ser ouro. Todds. Icon. E vai ser top demais, mano. Continua comentando. Eu estou curtindo muito. Vou até pegar aqui o Musa, velho. Depois dessa. Mas a gente precisa de um Icon ainda. E não está aparecendo o Iconzinho, mano. Opa, esse Neymar aqui é da hora também. 97. Cara. É sério. Está vindo. Tipo assim. Está vindo umas cartinhas embaçadas. Só que não vem Icon. Temos só dois. Aqui. Nada, 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 nada. Sterling, 93. E o recorde de Icons que eu tenho num único draft é 7. Será que hoje a gente já não vai conseguir? Ah, não. Donnarumma. Donnarumma, vem para cá. Mano, não é possível que a Donnie vai nos dar esse golpe. Trap. Também 95. Over altíssimo. E para completar aqui. Estava demorando. Vem para cá, gol, Fran. Deixei o time assim. Vou botar o treinador agora para a gente conseguir mais entrosamento. Nada. Nada. Opa, um pontinho. É isso? É isso? É isso mesmo. Então, o De Lafon aqui vai nos dar um ponto. Esse é o nosso primeiro resumo. E temos dois Icons por enquanto. Bora fazer mais draft. Dois Icons. Vai anotando aí. Ok. Estamos aqui já nas táticas novamente. E agora, mano. Só veio tática. Cática grossa. Ou seja, tática ruim. Vamos para a primeira aqui. Primeira não. A última tática. Nossa, tio. Mais um Icon para a conta, hein. Três. Será que vai mais um aqui? Vai, vai, vai. Nossa. Aqui foi bonito, mano. Cheio de todos. Mas sem Icons. Vou pegar até um ao ar aqui. Porque tem um ovo maior. E agora eu vou pegar o atacante, velho. Atacante. Quem vem? Nada. Nada. Cano. Cano. Tomamos no cano. E agora, mais um. Ai, mano. Tá de zoeira. Tá de zoeira. Vou pegar o Tawamba. Eu precisava de mais Icons, mano. Sério, eu tenho que conseguir pelo menos sete. Para empatar com aquele draft único. Mas olha isso, mano. Eu vou até pegar aqui o My Over. Só para ver o que vai rolar. Só o My Over agora. Nessa escolha aqui, ó. 93. Cadê os Icons, mano? Cadê os Icons? Ah, não, velho. Tá de zoeira. Aí, tá de zoeira. Deixa eu pegar aqui o Vertô. Agora, lateral direito. Tem o Zanetti. Ai, como da hora. Não. Não deu. Então, vem o My Over. O Fries. Zagueirão Toppen. Também não. Coliba Monstro. Caraca, mano. Já estamos terminando o time titular. Não é possível, Brasil. Davi Luiz no Chelsea ainda. E agora, o nosso goleiro. Ah, mano. Tá de zoeira, velho. Tá de zoeira. E, galera, não se esqueça que no nosso novo canal saiu um vídeo novo. Série nova, ok? E se você não é inscrito ainda, se inscreva lá. É só clicar no card. Vai na sua tela do seu celular. Toca. Vai ter um pontinho ali. Um ínimo. Tipo um ínimo de informação. Clica nele. Se inscreva. Volta aqui no vídeo. E só vamos, velho. Então, vamos lá. Continuamos aqui. Do nosso goleirinho reserva. Iaxin. Dops. DGE. Zagueiro lateral. Zagueiro lateral. Zagueiro lateral. Zagueiro lateral. Zagueiro lateral. Zagueiro lateral. Nada. Aurier de novo. Resolveu aparecer duas vezes. Cara, não é possível, mano. Que triste, mano. Que triste. Bender. Eu vou caçar, hein. Semana que vem eu vou voltar com esse desafio aqui de Icon. Vocês vão ver só. Ah. Brasil tá muito ruim. Naigolan. Peguei até o Naigola aqui. Agora vem. Agora um. Só mais um. Só mais. Caraca, mano. Tá muito nerfado isso. Se não é o draft mais nerfado da história, eu não sei o que é. Agora. Também não. Também não. Tipo assim, eu sei que são cartinhas boas. Mas a gente quer um só Icon, tá ligado? Ah, não. Bem Ender. 93. Faltam cinco cartinhas. E, manos. Não é possível, velho. Não é possível. Agora. Olha esse Mbappé aqui de respeito, pelo menos, mano. Não, eu só quero... Tá Neymar, Vini Júnior. Tudo cartinha boa. Tá um draft bom até. Ah, não. E agora o último. Último. Mais um Icon. O Over Mais com Over Menos. Que é uma cartinha ridícula. Mas é um Icon. Boa, Over Mais. Vem pra cá, mano. Vou encaixar você aqui em qualquer lugar, ó. Aqui porque vai dar mais cinco. Onde? Aqui, ó. No lugar do Awara. Dois Icons também aí no segundo draft. Totalizando quatro até o momento. Vamos para o último draft. Tentar montar um time bom. E tentar pegar Icon. 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 Seguinte. Estamos em situação crítica. Por enquanto temos só quatro Icons. E, manos, precisamos de três, pelo menos, para empatar com o recorde do canal. Isso em três drafts. O que é bizarro. A nossa sorte é que a gente tem... Ah, não. Não. Pensei que era Tática God. Hum... E ferrou, manos. Será que a gente vai de 4-3-3? Então, 5-2-2... Cara, vamos pegar 4-3-3. Espero que apareça o Ronaldinho Gaúcha na ponta esquerda agora de primeira. Vai! Yes! Yes! Bom, só mais dois Icons e a gente empata. Só mais dois Icons. Vamos, atacante. Cascão, Cascão, Cascão. Rapaz, foi bonito aqui, hein? Peguei esse Ibra aqui. Ponta direita, nem lembro. Tem Best ou Figo. Figo está aparecendo direto. Ai, ai, ai. Não. Não. Vou pegar até o Sterling aqui. Meio campo central, tem o Vieira, tem um monte Icons, mas nada. Nada. O Renato Augusto é um grande Icons, não é mesmo? Vou escolher ele. É ele mesmo, Renato Augusto. Agora. Agora, Brasil. Estou sentindo... Não, estou sentindo nada. Esquece, esquece. Vou passar rapidão. Vou pegar o maior over aqui. Pegar o brasileiro. Estou pegando um monte de brazuca, mano. Mais um. Ah, mano. Que nervo. Nossa. Draft. Início. Horrível. Não sei mais nem falar. Que início de draft lixo. Adam. Adam. Roberto Carlos. Mas o Roberto Carlos nunca mais apareceu. Olha, me mandaram o Jorjão, pelo menos. Cara, o Roberto Carlos foi extinguindo do draft. Do FIFA. Ele não aparece mais de jeito nenhum. Ele aparecia lá em janeiro desse ano. Ai, safada. Tá mandando uma cartinha boa, mas a gente precisa de Icons. Agora. Zagueiro Maldini. Please. Please. Nada. O Gordinho aqui seria interessante, hein. Vou até pegar ele. Mano, não é possível, manos. A gente não vai conseguir bater o recorde hoje. Eu acho que não, hein. Stones. Vem pra cá, mesmo você. E agora a gente vai pro goleiro, velho. Ai. Mano, please. Nenhum Yashin. Mano, a pior carta que tem do trap, mano. Ele tem a 95. Agora pode aparecer o Yashin. Ou o Leman. Já basta. Não precisa de um over-out. Eu vou ter que chamar ela, manos. A Esfera do Dragão. Por favor, Esfera. Me ajude. Eu preciso da sua ajuda. Vou pegar o Sommer aqui. E, manos. Tem que aparecer aqui um zagueiro Aigo. Vamos. Vamos. Ai, nada. Velho. O que é isso? Peguei até o Felipe Luiz. O homenagem é pro torcedor do Flamengo. Não. Mano, mano. Olha isso. Ainda bem que eu não vou jogar esses drafts. Porque os times estão horríveis. Vem pra cá. Eldon. Nunca vi na vida. Ah. Que mais possível. Marcelo. Temos o Marcelo e o Felipe Luiz. Dois laterais de esquerda. Mas aquele Marcelo joga na meiuca. É. E o Wandovski. Cara, tô ficando nervoso. A gente vai terminar em cinco icons, galera. Vem até o Messi. Mas não vem aí, pô. Cara, quatro... Cinco cartinhas pra acabar. Cinco cartinhas. Cinco cartinhas. Que tristeza, mano. Alexandre Pato. Vem aí. Quatro cartinhas. Não. E aí? Safada. Fafada. Ó o buraque. Três cartinhas. Agora. Mais um. Só mais um. Só mais um. Mano, não é possível. Pegar até mais um lateral esquerdo. Tô cheio. Por favor. Estou indignado, mano. Estou indignado. Se não aparecer pelo menos um, agora eu vou embora. Eu vou embora. Eu vou pegar o Lopes e vou embora. Mano, conseguimos aí um total de cinco icons. A gente precisava de mais dois pra conseguir passar o nosso recorde. Mas lembrando. O nosso recorde de icons aqui no canal foi em um draft só. Eu montei um time e eu consegui sete icons. Agora eu montei três times e eu consegui só cinco. Mas eu falei pra vocês, eu vou continuar. Depois que eu bater sete icons em três times montados, ou menos. Mas assim, sempre vão ser três times. Se eu conseguir em dois, melhor. Se eu conseguir em um, top. Mas eu sempre vou ter três tentativas. Esse vai ser o novo desafio. Assim que a gente passar dos icons, a gente vai para os totes e depois para os totes. Espero que vocês gostem da sua nova série dentro do draft, tentando bater recorde. Deixe o seu like. E mano, a gente tem que inventar porque não tem mais nada pra fazer no F19, a não ser isso. É isso aí. Deixe o seu like, se inscreva no canal, assista o vídeo lá no novo canal e também vídeo membro. Tamo junto, valeu e tchau.